Chega um tempo em que as palavras Que em silêncio eu oro Num lugar onde ninguém me vê Mas teus olhos ainda me enxergam E eu choro Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro, enquanto choro Encontra nas lágrimas o meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro Enquanto choro Há um lugar onde ninguém me vê E ninguém me vê Mas teus olhos ainda me enxergam E eu choro Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro Enquanto choro Encontra nas lágrimas o meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro Enquanto choro Consolador Consolador Amigo em todo o tempo Tenho esperança Porque estás comigo Meu Redentor Refúgio e fortaleza Em minhas fraquezas Me lembro Me lembro Me lembro que o Senhor Me lembro que o Senhor é forte É forte É forte É forte É forte É forte Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro Enquanto choro Encontra nas lágrimas o meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto eu oro Enquanto choro Me encontra Me encontra Me escuta Me encontra Me encontra Nas lágrimas Nas orações que transbordam Pelos meus olhos O Espírito Santo diz em meu lugar Aquelas palavras que eu não sei falar Enquanto oro Enquanto choro Encontra nas lágrimas o meu olhar Aquilo que eu não consigo expressar Enquanto oro Enquanto choro Enquanto oro Enquanto oro Enquanto oro Enquanto oro